E ainda falando em saúde, mais de 20 milhões de reais vão ser investidos na rede universitária de telemedicina. O projeto permite que profissionais de saúde tenham acesso a orientações à distância e em tempo real. O que vai fazer a diferença é colocar os melhores professores de cardiologia do país, do Instituto Nacional do Coração, a excelência do Incor em contato diário, permanente com os médicos que estarão atuando em 200 serviços de urgência e emergência em todo o país. Ou seja, um profissional médico que estiver no interior do estado da Bahia, ao se conectar, ao pegar uma segunda opinião, mandar o resultado do exame, conversar com o Instituto do Coração, vai poder dar para aquele paciente no interior do estado da Bahia a mesma conduta que seria dada aqui no Instituto do Coração.